Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês aqui no Cabeça pra Cima e também toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão é sempre um prazer poder falar sobre temas que vão abençoar você vão refletir positivamente na sua vida muitíssimo obrigada você semeador de Boas Novas você que nos ajuda a abençoar vidas a levar palavras, a levar orientação a levar reflexão para o nosso público que o Senhor que conhece o teu coração ele possa também te abençoar ele possa atender os desejos aí contidos nesse coração mais uma vez muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês no Cabeça pra Cima de hoje a gente vai falar de um assunto que de alguma forma ele mexe com todos nós e sem dúvida alguma está muito próximo de todos nós particularmente nos dias de hoje alguns dizem que de uma forma mais explícita que ele sempre esteve, mas agora está mais explícito será? segundo a ONG Transparência Internacional o Brasil ele piorou no ranking internacional da corrupção essa própria ONG afirma que a corrupção aqui no nosso país ela é histórica e institucional e é ela a responsável pela grave crise econômica pela qual passamos atualmente e aí isso nos dá margem para uma pergunta que é a nossa reflexão de hoje o brasileiro é corrupto? o que você acha? vamos ouvir a opinião dos nossos especialistas mas começamos com o nosso informativo quando falamos em corrupção pensamos logo em políticos engravatados e grandes empresários não é sem motivo estimativa da ONU diz que o Brasil perde 200 bilhões de reais todos os anos com a corrupção vivemos uma época em que as operações da Polícia Federal dão mais audiência que novelas mas será que apenas os detentores do poder são personagens dessa corrupção? muita gente fura filas para ser atendido antes ou estaciona em local impróprio tenta subornar o guarda de trânsito para não ser multada não devolve o dinheiro que recebeu a mais como troco tudo isso é tentar burlar as regras sociais para obter vantagem não seria isso uma boa definição do que é ser corrupto? pois é né, olha só que provocação né será que é uma definição de corrupção? isso aí não, isso aí não está valendo isso aí não é corrupção isso aí é só aquela história do jeitinho brasileiro hoje a gente quer provocar você com essa reflexão com essa pergunta o brasileiro é corrupto? você é corrupto? nós somos corruptos? para falar sobre esse tema eu tenho prazer de receber aqui no estúdio hoje o Manuel Azevedo ele que é procurador criminal da OAB aqui no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por dedicar tempo para a gente voltando aqui no Cabeça para Cima eu é que me sinto muito honrado em novamente poder ajudar nesse programa que tanto elucida questões tão importantes como esta da corrupção verdade, é um assunto que a gente precisa encarar de frente com certeza a gente precisa encarar de frente aqui no nosso país quero apresentar para vocês também o Rodrigo França vocês também já o conhecem sociólogo, filósofo e professor de direitos humanos fundamentais voltando aqui no Cabeça muitíssimo obrigada muito obrigada é sempre uma satisfação ajudar a colocar a sociedade para refletir é mesmo né isso é bom, é uma provocação boa porque é muito fácil a gente falar e criticar o outro mas a gente não se inclui muitas vezes nesse conjunto de reflexões e eu acho que a gente tem que pensar a partir de nós perfeito e completa o nosso time de hoje queridos o advogado Sérgio Camargo ele que além de advogado é especialista em direito público e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui no Rio de Janeiro também voltando aqui no Cabeça para Cima obrigadíssima prazer, Celeste, estar aqui novamente sempre muito bom conversar com vocês e para a gente ter aí um olhar crítico acho que mais do que crítico eu prefiro chamar de reflexivo mesmo para o que está acontecendo com o nosso país essa ONG de transparência internacional avaliando posição do Brasil no ranking mundial de corrupção ela diz o Brasil piorou quer dizer, em vez de melhorar a gente já está piorando no ranking mundial da corrupção equiparado aí a países que a gente chamaria de terceiro mundo o que está acontecendo com o Brasil corrupção ela sendo histórica sendo sistêmica e aí quando a gente muitas vezes fala sobre a corrupção a resposta que a gente tem é muito essa se não, mas corrupção sempre existiu desde que o Brasil foi descoberto a corrupção está aí instalada hoje só se fala mais dela o que vocês acham aí? Bom, estudos jurídicos comprovam que a primeira vez que se tem algo instrumentalizado escrito sobre corrupção em lato senso da palavra corrupção foi na carta que Pedro Vaz Caminha mandou ao rei Dom Manuel I falando do descobrimento do Brasil e nesta carta Pedro Vaz Caminha aproveitou essa missa essa carta para fazer um pedido ao rei Dom Manuel pois ele tinha um genro de nome Jorge Osório que teria praticado um crime um roubo numa igreja e teria neste roubo cometido também lesões corporais com o padre e ele pediu a Dom Manuel que o libertasse porque ele estaria preso e em degredo na ilha de São Tomé então contextualizando aquela época de 1500 para agora seria segundo o decreto lei 2848 de 1940 que é o código penal uma advocacia administrativa ou seja o jeitinho brasileiro já daquela época e todos os governos sem exceção tiveram problemas de corrupção corrupção ativa corrupção passiva concussão tráfico de influência exploração de prestígio que são formas sim de corrupção entendeu agora está mais está mais visível mas sempre houve sempre houve mas visível é uma palavra muito delicada é um eufemismo é um eufemismo é tudo o que está acontecendo agora é um eufemismo é muito mais descarado como é que vocês tem visto isso tem essa relação do nosso DNA social a construção da história da sociedade brasileira permeia pela questão da corrupção tem esse primeiro fato histórico está relacionado a carta de caminha que nada mais fez do que sua obrigação a sua função e queria um favor a mais do rei você tem os contatos com os primeiros com a população indígena a relação do escambo é uma relação cultural da população indígena mas a troca de espelhos de produtos com poucos valores por uma questão de riqueza já estabelece também uma corrupção inclusive para a população africana do continente africano então assim a construção da sociedade a estrutura social do Brasil permeia por essa mazela e quando se fala que a corrupção é um valor institucional é porque quem cria e quem multiplica esses valores são as instituições que começam pela família que começam pela escola a escola pouco se discute sobre isso a própria família pouco se discute sobre isso aquela relação da criança que traz um bem de um colega e os pais os responsáveis não questionam de quem é essa borracha de quem é esse lápis então assim a gente tem que estar bem atento porque esse valor ele não brota do nada está no nosso DNA social e quem multiplica é a gente a partir das instituições pois é vamos deixando claro aí o que você já fez dizendo a partir das instituições mas a família é uma instituição então quando a gente pega a família como instituição a gente está falando do nosso dia a dia está falando de cada um de nós no lugar mais íntimo que a gente pode ter que é a família então isso é um ponto de atenção bacana é a questão da corrupção no Brasil é uma questão endêmica não é apenas um fator isolado nós temos alguns elementos como o colega Rafael muito bem estabeleceu ela veio já desde os egrésios portugueses quando do descobrimento e quando da gestão da colônia por longos anos mas eu acho que a questão ela realmente se torna institucional quando então o monarca regente em 1808 foge da invasão bonapartista em Lisboa e vem como o primeiro monarca que reside numa colônia naquele momento e na atualidade e ele se muda então para a cidade do Rio de Janeiro e vem com toda a família imperial para cá e ali está institucionalizada a corrupção porque os primeiros atos do monarca foram criar o banco do Brasil S.A. em 1808 com recurso da monarquia portuguesa e do setor burguês privado brasileiro agora da China criar um banco ele foge de Portugal a toque de caixa escoltado pelas naus britânicas e esquece livro esquece roupa esquece cofra tudo saído a toque de caixa é coisa de filme as naus estão saindo do povo de Lisboa e está vindo Napoleão mal sabia a época que se ele tivesse tido um pouco mais do elemento coragem e enfrentado as tropas francesas era bem possível que ele tivesse contido a invasão bonapartista e nunca tivesse vindo para o Brasil tornando o favor rei inclusive tinha uma cerimônia semanal na hoje conhecida quinta da Boa Vista que era o beijamão as pessoas iam em direção a quinta e cumprimentavam o onar que ali fazia-se tratativas até a venda de títulos não hereditários para retornar recurso a coroa e ela novamente ter capacidade financeira quer dizer do favor rei ao jeitinho brasileiro pouco se modificou mas essa esse fator histórico vocês já falaram algumas coisas assim que até me dá arrepio porque a corrupção está no nosso DNA ela está é intrínseca da sociedade ela realmente é histórica a gente vê desde o início do descobrimento do Brasil mas isso significa que não tem jeito que nós estamos fadados a ser um país corrupto de pessoas corruptas o brasileiro a gente pode afirmar que ele é corrupto a vontade de ser por isso que eu frisei DNA social porque é socialmente construído se é socialmente construído pode ser desconstruído e deve ser desconstruído não é uma relação que nós nascemos assim é uma relação biológica é um valor e a forma de reverter esse valor de modificar essa mazela é não colocar debaixo do tapete é fazer o que a gente está se propondo a fazer é discutir é assumir tal mazela para que um dia essa mazela seja erradicada existem existem formas também jurídicas muito se fala em criminalizar ainda mais porque no Brasil a corrupção ela é dada de particular para a administração pública e para servidor público o funcionário público hoje servidor público com a administração pública mas nós não temos no Brasil quando há uma corrupção entre particulares uma pena não estou dizendo que aumentando a pena preceito secundário de norma penal incriminadora vamos aumentar a pena porque isso não existe porque nenhum delinquente vai ver norma penal incriminadora esse crime a pena é maior aquele a pena é menor então eu não vou praticar aquele vou praticar esse isso não existe porém pelo menos que houvesse uma norma uma normatização entre particulares quando você chega no restaurante e o Franelinha já sabe que você vai um dia ou outro você vai ele já deixa seu carro separado aí você sai e dá 10 reais você entra no restaurante e o garçom já te conhece você pode estar sentado na última mesa mas ele sai lá numa churrascaria e vem até a sua mesa primeiro aí na saída você dá 20 reais para ele tudo isso é forma de corrupção então é um problema cultural não não somente com leis poderemos combater isso mas é obviamente que a lei vai ajudar e muito no combate a gente pode achar uma besteirinha e tal não, mas espera lá eu só estou facilitando a minha vida eu estou dando uma gorjeta para o garçom ele vai ganhar um dinheirinho mas ele vai me servir melhor mas aí você está efetivamente estabelecendo privilégios você está tirando vantagem enquanto nós precisarmos daquele amigo da delegacia para não aguardarmos na fila da delegacia duas, três, quatro horas porque o Estado não dá pessoal não tem equipamento vamos ligar para o meu amigo que está na delegacia só em esse ligar para o amigo você já começa com uma forma de corrupção que é que esta forma também é legalmente constituída é uma tipicidade formal e Celeste eu acho que cabe-nos também enfrentar diretamente a sua pergunta e a sua pergunta foi muito objetiva somos um povo corrupto? sim somos um povo corrupto todos nós todos nós quatro aqui todas as pessoas que estão nos assistindo exatamente pela colocação muito apropriada do colega semana passada vou lhe dar o exemplo que responde classicamente a pergunta fui num shopping na Barra próximo aonde eu resido e aí tinha uma vaga para portador de necessidade especial eu vi a vaga era de fronte inclusive onde eu estava ainda e veio uma senhora pá e parou ali aí eu procurei no carro dela vi se via aquele adesivo e não vi aí ela saiu do carro olhando para ela aí ela olhando para mim ah você está olhando porque mas eu aí começou mas eu só vim aqui rapidinho estava em frente ao pet shop ela queria retirar o cãozinho dela e aquele só rapidinho é a corrupção é ali que você demonstra o DNA histórico que o Rafael com muita propriedade também elucidou porque existe a meu ver questões que devem ser pontualmente enfrentadas a primeira delas é a questão da etnia afrodescendente e a questão dos indígenas brasileiros que nós fizemos um genocídio com a etnia indígena enquanto não solucionarmos as mazelas que a escravidão nos propiciou até o final do século XIX e faço um parênteses fomos o último estado da América a libertar os afrodescendentes os Estados Unidos já tinham libertado os escravos em 1786 102 anos depois da nossa última monarca dar um tiro no pé porque a razão da queda da monarquia um aninho pouquinho depois foi porque ela socióloga liberta os afrodescendentes enquanto nós não enfrentarmos e não pagarmos a dívida mundial e a dívida brasileira que temos com o negro nós vamos avançar pouco e outra questão são políticas públicas educacionais como se fez em China na revolução perdão, cultural que o Amartya Tzeng que é o prêmio Nobel de Economia no seu livro Desenvolvimento como Liberdade muito bem estabelece o tigre asiático que já foi um gatinho se dá muito também pelas políticas públicas em educação é verdade e a gente aqui tem um discurso sempre muito bonito em torno da educação e é discurso mesmo porque a gente fala e sinaliza a educação como o caminho de redenção de qualquer segmento na nossa pátria mas na verdade pouco se faz pela educação quando a gente vai ver na prática a questão quer sejam dos currículos da valorização do professor na instrumentalização da escola entender que a educação vai além da questão de escolas mas educação é um estilo de vida de um país efetivamente a gente vai se distanciar acho que a gente vai continuar subindo nesse ranking porque tem essa questão muito forte que vocês estão levantando aí a gente vê a corrupção e consegue identificá-la quando a gente está falando dos políticos das grandes empresas do sistema mas quando a gente olha para a sociedade a gente não consegue reconhecer nos nossos pequenos atos também as nossas atitudes de corrupção e não tem jeito ou a gente encara isso a gente entende que isso é que precisa mudar ou talvez a gente realmente não tenha saída não dá para certa história não dá para falar sobre corrupção também sem falar sobre desigualdade social com certeza quanto maior essa lacuna esse espaço maior o índice de corrupção vai existir é isso vai remeter a gente para a minha pergunta que eu quero começar com vocês no próximo bloco o que favorece a corrupção no nosso país quais são na verdade as bases que acabam sustentando e fazendo com que essa corrupção ela cresça cada dia mais afinal de contas de onde saem os nossos políticos os nossos representantes eles são a nossa cara ou não são vamos para o intervalo isso aí né a gente aqui com a pergunta o brasileiro é corrupto e eu queria que você respondesse essa questão a partir de pensar no seu dia a dia nas suas atitudes a partir de pensar a partir de você mesmo né você brasileiro é corrupto isso a gente está falando do DNA social mas eu estava aqui e também assim colocando porque tem uma esperança enorme nessa história porque eu tenho ouvido de vários médicos aqui a colocação de que o nosso DNA e não é o social não né o nosso DNA genético ela não nos define mais ela pode ser mudada né ela pode ser mudada então se a nossa genética o nosso DNA genético pode ser mudado o social muito mais ainda é claro que tem e vai requerer esforço de todos mas ele efetivamente pode ser mudado quais são o que que é essa base o que que faz com que nós eu vou usar me permite Sérgio colocar o que que faz com que nós brasileiros estejamos corruptos né eu resisto resisto o tempo todo a essa questão do somos né eu quero dizer estamos estamos com o nosso DNA alterado né o que que faz com que essa nossa sociedade ou cada um de nós é nosso país esteja corrupto eu entendo que é a instituição mais importante para o início da mudança é a família a família ela é o seio fundamental de uma sociedade e a família tendo é princípios né de dignidade de ética ela começa a fazer essa mudança em concomitância a essa instituição chamada família a mais importante temos que ter também leis as quais não puna somente o o ato de corrupção entre particular e administração pública entre é servidores públicos e a administração pública nós temos que ter de um de um lado a instituição família e do outro lado a lei que é o que normatiza a sociedade o homem é um animal social ele vive no meio social e para isso para que haja essa convivência tem que haver uma normatividade e essas normas devem também abarcar as relações de corrupção entre particulares a partir deste momento obviamente com a instituição também governamental com saúde com educação com segurança aí é o início de uma nova mentalidade que se dará nas próximas gerações mas temos que ter um ponto de partida é porque imediatamente é a questão da política pública para o médio e longo prazo quando nós colocamos de uma forma até chamativa de que somos corruptos é um alerta é uma autocrítica que os indivíduos devem realizar para perceber o seguinte a mudança ela não vem de fora para dentro a mudança ela vem de dentro para fora então quando eu sou cortês com o auxiliarista que me liga de uma empresa de telecomunicação quando eu trato bem o garçom quer dizer na minha o convívio social se eu demonstro a civilidade a educação claro que você vai estar numa autocrítica percebendo realmente a família é a base do Estado assim o foi durante todo o patriarcado católico que as constituições protegeram e nesta tentativa atual de um Estado laico eu só ouso discordar um pouco do colega por conta da percepção estagnada da visão de família que nos impede de evoluir porque a família como a proteger o código civil o código de família votado agora em 2015 que mantém a família em homem mulher e prole deixando a margem por exemplo aquela avó que agora cuida do seu neto por falta da capacidade financeira dos seus filhos ela é família então a percepção do legislativo poderia já ter causado um avanço social que infelizmente a gente está muito arraigado a certas questões de preconceito face aos indígenas aos indígenas aos negros a mulher que não tem ainda no mercado de trabalho no século 21 uma situação tão econômica quanto o homem é claro que se avançou muito nos últimos 100 anos mas com a tecnologia da informação com a acessibilidade da informação a expectativa é que essa evolução tivesse sido muito maior e infelizmente não foi quando a gente fala nessa questão e eu concordo plenamente que a família ela é esse elemento alavancador é por ela que tudo começa sem dúvida alguma muitas vezes a gente conversando roda de amigas e tal roda de amigos conversando e bate uma dúvida grande bate uma questão grande quando a gente pensa sobre educação dos filhos porque você educa um filho você prepara um filho para o mundo e aí bate aquela questão assim caramba como é que eu vou educar o meu filho porque eu vou educar o meu filho para ele ter princípios éticos para ele ser essa pessoa que ele não dá um jeitinho em tudo que ele não vai ao encontro das oportunidades oferecidas será que ele consegue ter chance num país como o nosso não sei se vocês já esbarraram diante dessa questão eu não estou aqui incentivando a que se tenha uma educação diferenciada não eu estou trazendo uma reflexão real de várias pessoas várias pessoas com quem a gente conversa e que muitas vezes traz isso como é que eu vou educar meu filho para ser chega a esse nível para ser um vencedor ou não como se para ser um vencedor a gente tivesse que entrar na máquina e muitas vezes a gente vê isso pessoas que tem nos parecem tão sérias tão éticas tão corretas e que de repente elas entram numa máquina pública administrativa e elas não conseguem resistir a máquina essa educação quando a gente fala educar para o mundo esse mundo que mundo é esse da competição que vale tudo ou esse mundo que tem uma visão mais coletiva porque quando a gente fala sobre corrupção é uma análise que a gente não consegue separar o público do privado e o público é povo é de todos então assim que forma eu educo meu filho em relação de tirar benefícios e para quem esse benefício e para que esse benefício eu educo eu ofereço o melhor da educação se eu posso pagar ou se eu posso buscar uma escola pública de qualidade mas qual é a ótica o que significa essa educação para vencer para ser o melhor o que é vencer o que é vencer vale tudo se pode tudo que tipo de cobrança eu como responsável de uma criança eu tenho em relação a essa criança para que tem que tirar o 10 porque tem que ser o melhor para que tem que ser o melhor a que preço tem que ser o melhor então quando se pensa em educação para o mundo que mundo é o desejo que mundo eu tenho como lógica que vai beneficiar e vai construir e ressignificar alguns valores que já deveriam ser ressignificados há muito tempo eu reclamo do mundo eu reclamo do país mas de repente eu educo para fortalecer uma cultura que está aí porque eu não tenho a coragem de mudar eu não tenho às vezes o entendimento de que na verdade cada um de nós terá que mudar terá que ter a coragem de enfrentar essa mudança para poder a gente garantir é um país melhor o pior do que isso o que eu entendo o pior do que isso é quando você como pai dá a melhor educação para o seu filho tendo como princípio ética tendo como princípio você mostrar ao seu filho que o direito dele acaba quando começa o direito do outro mas que se em algum dia isso eu vivencio se em algum dia o seu filho está com um amigo com um colega e esse colega ele é preso por exemplo e vai para uma estrutura prisional onde nós pais sabemos que além de não haver a ressocialização que é o dever do Estado condição princípua de uma prisão não há ressocialização o seu filho pode até vir até a perder a vida naquela situação toda aquela instrução que você dá para o seu filho cai por terra quando você contrata um advogado e fala doutor dá um jeitinho para tirar o meu filho não deixa ele ficar lá pelo amor de Deus fala em Deus ensina os ensinamentos cristãos ensina a ética porém é levado por uma circunstância a querer dar o próprio jeitinho para tirá-lo de lá vê o que faz na delegacia essa é uma você é levado pelas circunstâncias a cair novamente na espiral do jeitinho brasileiro e aí como é que a gente faz o que a gente pode fazer para sair desse círculo vicioso porque vamos combinar em sã consciência nenhum pai nenhuma mãe talvez deixe de fazer de buscar nesse exemplo que você colocou tirar seu filho desse esquema por quê? porque na verdade às vezes é um esquema de morte é um esquema de morte então a gente está falando aqui da educação no seio da família a gente está falando aqui da importância das políticas públicas a gente está falando de uma mudança que são muitas coisas para serem mudadas ao mesmo tempo e aí quais são esses pilares dessa? eu acho que uma reflexão muito importante que talvez tenha incrementado a corrupção indógena no seio da sociedade brasileira seja exatamente o ponto nodal da impunidade porque a partir do momento em que nós observamos observamos pessoas e agentes políticos de instâncias superiores ou altos empresários de uma capacidade financeira muito grande se livrando a partir do eterno favor rei de situações de improbidade administrativa de responsabilidade civis quando você vê que o seu líder age de forma corrupta obviamente que o exemplo vem de cima para baixo tem aquele dito popular a oportunidade faz o ladrão eu acho que é um tanto equivocado o ladrão ele já nasceu pronto a oportunidade só viabiliza ele demonstrar o seu caráter você quer testar o caráter de uma pessoa você dê poder a ela como ela se comporta na situação de poder a gente retoma novamente a educação sem a educação sem uma política pública de base com um orçamento controlado e vinculado à educação porque é muito triste Celeste você ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal numa entrevista pública dizer que ele não consegue entender como determinado senador da república não conseguiu ser condenado com o conteúdo probatório que se tinha face a ele quer dizer o ministro da maior corte desse país que estava presente ao julgamento se pronuncia desta forma então o que ele está dizendo a impunidade está levando a falência institucional do Estado brasileiro é boa essa reflexão em relação do poder Maquiavel já falava na relação o que eu faço para estar no poder e o que eu faço para me manter no poder é verdade é o príncipe eu ouso discordar da tabênia do colega no sentido em que se nós chegarmos num berçário você não vai apontar ali tem um ladrãozinho ali tem um corrupto ali tem um promotor um advogado um juiz um professor um médico não eu entendo que o homem é fruto do meio e o meio uns dizem que o homem é fruto do meio outros dizem que o meio é fruto do homem sendo um ou sendo outro eles estão sempre interagindo e mesmo que nessa que nessa interação você dê o melhor para o seu filho às vezes você cai numa circunstância onde o melhor infelizmente para tirar o seu filho de uma situação desesperadora você tenha que cair no jeitinho por exemplo o que o colega falou os empresários nunca fiz defesa de empresário né nessas lava-jato nunca fiz mas o empresário que tem a sua empresa e entra numa licitação pública e recebe de um assessor a seguinte fala ou você paga a propina ou você não vai ganhar licitação aí ele não vou fazer isso eu tenho princípios éticos eu não vou fazer aí ele não faz a primeira ele não faz a segunda ele não faz a terceira mas vai cair vai haver o momento em que ele vendo a empresa dele indo a bancarrota ele vai entrar na corrupção para poder se manter e manter os seus funcionários esse sistema que envolve o empresário ele estaria numa espécie de coação moral irresistível que é uma exculpante penal do direito pois é e a gente vai ver isso um sistema extremamente burocrático é um sistema que muitas vezes ele empurra muitas pessoas para essa criminalidade criminalidade não tem outro nome não tem outro nome né muitas vezes você precisa a burocracia é tamanha e você só consegue vencer se você passar a frente se você achar alguém que tem influência se você chega numa instituição e de repente né quem conhece quem é quem conhece quem dá um dinheirinho para quem e aí quem diga se não você não consegue caminhar e é especialmente né quando a gente está falando de questões mais empresariais isso acaba acontecendo de verdade e aí como que a gente pode fazer o estado sucateado até mesmo burocrático ele custa muito caro para quem é honesto com certeza quando a gente paga uma conta de luz caríssima a gente está pagando a partir de uma grande parte da população que usa o gato né então assim é uma relação de policial ao seu ato a sua reflexão por conta de que vale a pena pagar caro e reorganizar esse estado é um exercício muito difícil não é fácil por isso o colega falou assim somos somos corruptos porque saiu daqui eu tenho que pagar o flanelinha porque não pode ter flanelinha a rua é pública se eu não pagar ele vai riscar meu carro vai rasgar a internet assim como a tv por assinatura né então é um exercício constante e que deve ser sempre pensado no nosso dia a dia para mim vale a pena pagar por isso pela honestidade com certeza com certeza vale a pena e eu queria pegar um exemplo para fechar o bloco aqui rapidinho a gente reclama do aumento de impostos mas a gente não reclama e não pede a nota quando a gente vai comprar uma mercadoria né quando eu não peço essa nota eu estou viabilizando que aquele comerciante não pague imposto e se ele não paga imposto o imposto tem que aumentar e aí eu vou pagar mais imposto porque eu não estou pedindo a nota né são comportamentos do dia a dia que eles podem fazer diferença se a gente se ligar né porque as ações elas não estão isoladas umas das outras é um efeito dominó você quer se manter corrupto você quer se manter preconceituoso tudo tem um custo tudo tem um valor eu tenho que chamar o break eu já estourei foco tremendamente a gente volta já já vamos lá ai gente esse é um assunto empolgante né a gente vai ser daqueles assuntos assim que você fica horas a fio conversando né com boas reflexões e que ele vai te dando né um monte de caminhos pra você efetivamente refletir sobre ele é um que eu queria é nesse é quase bloco final da gente aqui é abordar com vocês a gente está num ano muito especial do Brasil né um ano onde a gente vai ter eleições quer dizer a gente pensa ser um ano de extrema oportunidade da gente promover mudanças no nosso país né vamos eleger nossos representantes é será que a gente tem chance de fazer uma limpeza aí né nessa estrutura toda que a gente tem visto de tanta corrupção de tanta pressão é mas essas pessoas que estão lá elas não são uma amostra da nossa sociedade como fazer escolhas adequadas como promover efetivamente uma mudança uma limpeza social bom essa as pessoas que estão lá realmente saíram do povo todo poder emana do povo e por ele será exercido através dos seus representantes legais ou diretamente nos termos da constituição isso está na própria constituição então quem está lá está nos representando agora o importante seria sabermos votar sabermos antes de votar como é como são feitas as eleições as urnas eletrônicas seriam elas merecedoras da nossa confiança sendo merecedoras vamos ver quem são as pessoas em quem nós votaremos para tentar mudar isso quando a senhora falou sobre impostos no outro bloco em que ah eu não pago o fulano não paga vou ter que pagar mais penso eu que num país alto suficiente como o Brasil nenhum tipo de imposto deveria ser pago as espécies tributárias são imposto taxas contribuições de melhorias contribuições especiais e empréstimos compulsórios ao meu humilde ver não deveríamos pagar absolutamente nada ou pouquíssimo como é o caso de Dubai porque somos autossuficientes em absolutamente tudo e o imposto é dado por um país pobre onde a pessoa paga impositivamente por isso o nome imposto para ter em contrapartida saúde educação segurança tudo aquilo que nós pagamos e não temos num país onde não deveríamos pagar verdade é a realidade ao meu ver sim estamos atuantes nós participamos dessa possibilidade de renovação né a gente está na associação de moradores o que eu faço pelo meu condomínio há necessidade de renovar os partidos políticos né temos uma massa jovem que deveria se interessar pela relação do poder público né da relação política de discutir ideias né isso é um primeiro ponto e o segundo ponto quem eu sempre votei eu fiscalizo qual foi o projeto de lei ou qual foi a lei que esse meu candidato quando eu tinha o poder de assinar criar um projeto de lei ou até mesmo executar normas públicas o que que vem feito ao longo de anos né a gente tem muito pouco hábito de fiscalização e de participação da estrutura política dentro da nossa própria sociedade somente assim eu acredito que a gente consegue renovar essa estrutura política partidária que a gente tem aí nos congressos da vida nos poderes e essa renovação no sentido de que a gente possa reduzir a corrupção né que esses jovens que entram e que se dispõem a entrar para a política eles possam entrar com espírito de renovação e não de se locupletar dos benefícios ou possibilidades né que a a a estrutura muitas vezes oferece né de se aproveitar a gente pontuar para o telespectador que existem pessoas de bem existem instituições de bem eu presido aqui na UAB do Rio de Janeiro a comissão de direito sistêmico que ela parte de uma tese de psicanálise relingeriana do Bert Hellinger que é um alemã que ele tem ele identificou as três leis sistêmicas que seria o pertencimento daí o colega ia falar do envolvimento é tudo é da nossa conta tudo o gasto público a corrupção tudo é da minha conta enquanto eu formar um dos um dos elementos de que surgimento o estado qual seja o povo então eu pertenço ao estado brasileiro não adianta eu depredar o sinal de trânsito porque vai ter um recurso público gasto não adianta eu ser preconceituoso contra a população por exemplo trans porque vai ter uma investigação policial vai ter uma clínica da família atendendo aquela pessoa agredida então eu preciso compreender aonde eu pertenço a hierarquia temos de respeitar as pessoas de maior experiência ter um país que não protege o seu idoso é um país sem futuro nós precisamos respeitar a hierarquia daqueles que vieram antes de nós e discutir melhor esta tão intencionada reforma da previdência e a reforma da trabalhista que muito mais me parece é simplesmente estirpar assim assustadoramente de forma muito rápido os direitos trabalhistas a longo custo angariados pelo cidadão brasileiro e finalmente a última lei de Bert Hellinger que seria o equilíbrio as pessoas tem que perceber que o direito da outra começa quando o seu termina e vice-versa quando você pergunta qual é a solução tem jeito tem jeito e é muito simples é aquela perguntinha que aquela o que o anjinho faz uma ela disser mas olha só ela te deu cinco reais a mais é naquele momento que você deve decidir toma os seus cinco reais de volta porque o efeito dominó o sistema existente uma pecinha nada passa despercebido pelo criador está tudo aposto na vontade de Deus então nós devemos manter o que? um equilíbrio um respeito e a hierarquia para as pessoas que convivem conosco os mais idosos os que demandam necessidades especiais sem essa cautela de pertencimento a gente não consegue avançar respeito respeito as desigualdades minimizar as desigualdades na hora de escolher o seu candidato eu penso que não é escolher porque ele te deu um par de sapatos uma dentadura uma vaga não sei onde se o teu candidato te oferecer isso já procura olhar que esse cara não serve essa pessoa não serve para estar naquela posição porque ela só vai perpetuar um sistema de tomar lá da cá é um desafio muito grande é um desafio muito grande porque você mudar uma realidade social você tem que pagar o preço por isso como vocês já colocaram aqui e a gente quer trabalhar muito nesse sentido eu não aceito eu não aceito a definição de que nós somos corruptos eu quero dizer que nós estamos num momento é um momento que já dura muito tempo mas ele vem se alastrando é como se fosse um vírus uma doença que ela vem se alastrando essa desculpa de que a corrupção chegou aqui com o peruvar de caminha ela não deve servir para nenhum de nós ela deve servir como um incentivo de mudança como você mesmo citou a China que conseguiu reverter uma realidade brutal do seu país e ter trazer uma percepção completamente diferente uma percepção de qualidade de um povo integrado essa questão toda eu acho que nós somos corruptos a gente está piorando no ranking mundial mas nós podemos virar esse jogo a gente vai para o nosso último intervalo e volta para ouvir os comentários finais de vocês tá bom? eu quero lembrar para você um versículo da Bíblia um pensamento que está na Bíblia que eu gosto muito já falei algumas vezes aqui eu trago a minha memória aquilo que pode me dar esperança e hoje nesse programa com a reflexão que a gente está falando a gente está falando de esperança tá bom? a gente não está falando de coisa para baixo a gente está falando de esperança a gente está falando da possibilidade que cada um de nós tem de mudar essa realidade corrupta do nosso país né? de poder a esperança que a gente tem de poder ver aquela ONG lá da transparência internacional dizer olha o Brasil agora entre os 100 olha o Brasil hoje entre os 100 ele está no 79º lugar é demais a gente quer que ele tenha subido ele tenha mudado talvez ele tenha saído desse ranking que ele nem apareça entre os 100 a gente acredita que isso é possível né? desde já olha muitíssimo obrigada pela possibilidade de conversa tão legal de reflexão com vocês eu queria abrir espaço aí para os comentários finais quem quer começar? eu agradeço eu é que agradeço poder estar aqui mais uma vez né? somando com esse magnífico programa e entendo que para a mudança começar de verdade vamos aproveitar o ano de 2018 nas eleições e termos consciência nós como povo que quando nós colocarmos o nosso voto lá ou a urna eletrônica né? nós estamos chancelando alguém o poder de pegar o nosso dinheiro o dinheiro que você ganha e tem que pagar o imposto independentemente de ser ou não né? nem tudo que é legal é justo e pegue aquele dinheiro aquele governante vai pegar o dinheiro e vai revertê-lo em prol da sociedade não se locupletar com o dinheiro e sim trazer ao povo o que o tanto povo precisa que é a saúde a educação a segurança a moradia e todos os direitos constitucionais que deve o legislador trazer para nós tanto do executivo como do judiciário ele vai lá para cumprir o papel dele de trabalhar pelo bem do povo e não do seu próprio esse é o início para mim esse é o início muito obrigada muito obrigada eu é que agradeço eu agradeço a palavra final é que a gente pare de quantificar a relação da corrupção colar na prova é a corrupção carteirinha para pagar a metade no cinema no teatro é a corrupção e que a gente tenha um olhar mais coletivo esse candidato o discurso dele vai beneficiar o meu pequeno grupo vai somente beneficiar ou toda uma sociedade qual o ponto de vista em relação a educação que deve ser transformadora que vai poder reverter e aniquilar qualquer desigualdade social qualquer racismo qualquer corrupção qualquer estrutura que nos deixa cada vez mais nos rankings tristes pelo mundo isso aí quando você está ensinando princípios e valores para o seu filho dentro da sua família você está educando você está educando não é só papel da escola responsáveis não podem mentir para os filhos para as suas crianças as crianças percebem tranquilamente tranquilamente sempre o prazer estar aqui no cabeça para cima está sempre propondo temas de uma maneira democrática eu encerro a palavra dos colegas com uma única educar sem políticas públicas profundas de educação a médio e longo prazo nós vamos ter dificuldade em retroceder na corrupção é um ano eleitoral temos que ter uma melhor visão eu acho que a oxigenação por si só ela já é favorável que pelo menos elimina todo um grupo já formatado mas precisamos ter a preocupação não é só da educação na escola é educar os servidores os agentes públicos é educação familiar é integrar a família dentro do direito nos países mais avançados você tem no ensino fundamental já um gibi que trata da constituição então educar perfeito e aí já que a nossa palavra chave é educar eu quero terminar o programa deixando pra você um versículo que eu vivo falando dele aqui porque a bíblia nos ensina que a gente não deve se conformar com esse mundo com as caixinhas pré-estabelecidas mas a gente precisa se transformar pela renovação da mente ou a gente precisa se renovar pela transformação da mente pra mim esse versículo ele pode ser dito numa única palavra educação a gente encerra o programa com André e Felipe ainda cantando um pouquinho de boa música pra gente paz é de manhã o som da chuva eu já posso ouvir é um bom sinal alguma coisa vem aí tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre hoje vai me encontrar hoje vai me encontrar Deus disse vai não peça nada pra ninguém vão te explicar agora o que você tem cê vai viver meu filho do que eu mandar cê vai beber da água que eu faço eu jogar cê vai viver agora o sombra é natural vou fazer teu sonho hoje se tornar real seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir e o meu poder derrama agora sobre ti tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer não aprendeu vou ensinar pra receber você tem que adorar tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer não aprendeu vou ensinar pra receber você tem que adorar então adore 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 pra receber tem que adorar então adore 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 pra receber tem que adorar então adore 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 pra receber tem que adorar então adore 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 pra receber tem que adorar Mude, tente mudar Cabeça pra cima